Boa noite, meus amigos de Uruçuí, jornalista Cobra Choca. Estou aqui na Câmara Municipal de Uruçuí, terminou agora há pouco a sessão. Agora já me encontro aqui no gabinete do vereador Genival da Pensão, como é conhecido. Conversar com ele aqui e fazer a ele três pedidos por ele ser da base do governador de ter como levar essa solicitação ao nosso governador do estado. Boa noite, meu amigo Genival. Boa noite, Fernanda. Genival, em nome da sociedade urussuíense, eu queria lhe fazer três pedidos. Que você pedisse ao governador do estado, aos senadores Marcelo Castro, Wellington Dias, aos deputados federais, Castro Neto e doutor Francisco Costa, e aos deputados estaduais, a deputada Ana Paula, ao deputado Georgiano Neto. Esse pessoal tem muito voto aqui em Uruçuí, em todas as eleições. E hoje pela manhã, eu tomei conhecimento de que no Hospital Regional de Uruçuí não tem uma ambulância. Das duas que tem, que estão só o bagaço, estão todas duas na oficina. Inclusive lá em Teresina, nas oficinas que a CESAP coloca essas ambulâncias. Uruçuí é um hospital regional que atende toda essa região. E não justifica um hospital desse não ter, eu já diria que no mínimo, três ambulâncias para atender o povo de Uruçuí, para transferir para Teresina. Você está mais do que certo, Fernanda. A gente, vendo essa dificuldade do Hospital Regional de Uruçuí, aproveitando que o governador estava aqui na sexta-feira, na Fazenda Progresso, naquele evento lá do Sr. Cornélio, a gente procurou falar com ele novamente com relação à questão de uma ambulância. Um pedido nosso que a gente fez ainda no ano passado, o voto de meados de março, abril, e a gente está se dirigindo novamente à Teresina com o ofício, solicitando novamente essa ambulância. É claro que não vai resolver o problema. A gente quer que amenize e que o governador tenha aquela sensibilidade de estudar maneiras de estar resolvendo essa questão de Uruçuí, de transporte, de pacientes, que se faz necessário na cidade. Tem outras demandas também no hospital, que a gente também está cobrando. Toda viagem que a gente aproveita que vai à capital, a gente tenta falar com os nossos deputados, nossos representantes, para estar colocando a realidade da cidade de Uruçuí. Seja através de ofício, seja feito por uma conversa informal com eles, solicitando que seja feito alguma coisa, para que seja trazido para o Uruçuí, que seja atendido a nossa população a contenda. A dificuldade do hospital é grande. A gente já fez até uma solicitação aqui na Câmara. Tentamos, junto a todos os vereadores, que os postos de saúde funcionem, pelo menos dois, final de semana, para desafogar um pouco o atendimento do hospital regional. Porque, por conta de final de semana, os postos de saúde estão fechados, se acumula tudo no hospital de Uruçuí. E o atendimento não fica a contento da população. A gente, entendendo isso, que precisa desse engajamento, seja do município, do estado, para atender nosso povo, que é muito carente de saúde, e eu que sou um vereador que atua muito nessa área, a gente tem essa sensibilidade de estar vendo essas demandas e cobrando os nossos representantes. Estarei indo para a Teresina amanhã, depois do almoço. Quero estar com o Marcelo Noleto, que é o secretário de governo, a partir de quarta-feira, cobrando essa demanda, como eu tive com ele, na sexta-feira, e ele disse que o levasse, oficializasse, que ia tentar resolver a questão o quanto antes. É uma demanda antiga, é um serviço que precisa ser prestado pelo estado, e está deixando a desejar, quem está sofrendo na população. Mesmo sendo do governo, mas a gente vê essa dificuldade, eu tenho que defender o povo de Uruçu, independente de questão política. Então, eu só agradeço ao Fernando, ao amigo Fernando, que sempre está mandando demandas para a gente, e a gente tem tentado responder à altura a demanda que o povo tem lhe cobrado. Esse é o agradecimento que eu queria fazer, do amigo Fernando. Tiro dúvida com eles, hoje mesmo a gente esteve conversando sobre alguns assuntos, e vai chegar em outro momento, na falta, talvez com outra entrevista, mas quero dizer que a gente vai estar cobrando, Fernando. E suas demandas que tem para o município, a gente vai levar ao governador, ao secretário, deputada Ana Paula também, para que eles possam dar a resposta, do governo do estado e da CESAB, ao município de Uruçuí. É dizer, nosso governador, Janival, que não justifica o Uruçuí, sendo um hospital regional, está pedindo ambulância emprestada. A prefeitura de Uruçuí, a prefeitura de Benedito Leite, ao hospital de Ribeiro Gonçalves e Baixagrano do Ribeiro, e a SAMU de Uruçuí. Uma cidade deste tamanho, com um hospital regional, está nessa situação. Segundo a palavra do governador, ele vai ter três prioridades, saúde, educação e segurança. Na nossa primeira reunião administrativa que eu tive com o governador, com o governador do estado, a gente cobrou essa ambulância. A gente viu uma necessidade. Por que eu quero que venha para cá essa ambulância? Porque vai atender a todas as pessoas, independente se for eleitor do Janival ou não. Eu quero que atenda a população de Uruçuí. Quero que preste o melhor serviço a esse povo que tem necessidade de saúde. Então, por isso que a gente sempre se coloca à disposição do povo. Fernando, acredito que com esse governador, que tem vários planos para a saúde, não só de Uruçuí, como todo o estado, essa acessibilidade, eu acho que vai se resolver. E a gente vai cobrar, e você pode estar me cobrando, que eu vou estar cobrando também dos nossos deputados, dos nossos representantes, para que seja resolvido. Ou através de emenda parlamentar de um deputado federal, ou através do próprio estado. O estado, ele sabe a necessidade de cada lugar. A gente já conversou com o diretor do hospital, já conversamos com o secretário, propriamente dito, conversamos com a deputada Ana Paula, marcamos até de ir conversar com o secretário essa demanda de Uruçuí, que se faz necessário, não só hoje. Esse problema já é antigo, é recorrente. Nós temos que resolver. Eu vou aproveitar a oportunidade, e falar de dois outros problemas do hospital. Pode falar, meu bem. Não justifica um hospital como Uruçuí, está com mais de dois anos, que não tem uma máquina de lavar as roupas sujas do hospital. Governador, as roupas do hospital de Uruçuí, são lavadas no hospital de Benedito Leite. Benedito Leite ganhou um hospital da... ex-governadora Rosiana Sarney, e lá tem uma máquina muito boa. O Uruçuí tem um tanquezinho que só lava nove quilos de roupa, só os panos de prato. Justifica um hospital regional, está com dois anos sem ter uma máquina de lavar roupa? Fernando, isso aí é uma boa cobrança. A gente pode até oficializar também isso, e fazer essa solicitação, junto a essa ambulância que a gente está pedindo. Agora, é vergonhoso, como você disse. Um hospital regional, um hospital que tem referência aqui no Uruçuí, um hospital antigo, que atende praticamente as cidades circunvizinhas todas. Teve algumas melhorias? Teve. Colocaram um gerador novo, que para não acontecer de ter algum problema na hora de uma cirurgia, os médicos vão poder realizar o procedimento. Já foi criado 15 leitos de reserva, chamado leito de retaguarda. O que é que é leito de retaguarda? A pessoa se desloca para aqui, para Floriano, para fazer um procedimento. Ele vai ter que ficar praticamente 3 a 4, 5 dias no hospital com um medicamento. Esse paciente retorna para o Uruçuí, essa parte de cuidados clínicos, fica a cuidado de Uruçuí, já abriu um leito para outra pessoa, com outra necessidade de Floriano. Hoje nós temos 15 leitos de retaguarda, hoje temos 5 a 6 leitos, que são de clínicos, leitos clínicos da parte de cardiologia, e aneurisma. Falta muita coisa, coisa falta. Falta ortopedista, falta cirurgia exalativa com mais ênfase, está tendo. Cirurgia exalativa está, mas tem que ter anestesia junto, daqui não tem. Não temos aqui uma anestesia aqui na cidade. Precisa muito. Nós temos que ter uma anestesia residente aqui no município. Mas para se resolver hoje, dizem que é muito caro. Mas eu acho que o município de Uruçuí, que é rico, e o estado que é tão rico quanto o município, acho que dá para encontrar uma parceria, que dá para ter pelo menos um ou dois médicos, morando aqui na cidade, que possa estar resolvendo essa cirurgia de média complexidade. Isso é uma demanda que a gente tem pedido, a gente tem solicitado, tem cobrado. A gente espera que essas cirurgias eletivas sejam feitas com uma maioria atendendo todos os municípios de iguais condições, que a secretaria do município é que indica os pacientes. O estado só faz fazer as cirurgias, mas a demanda é grande. Mas está faltando esse profissional para auxiliar nas cirurgias de média complexidade. Então, o Uruçuí só vai melhorar a saúde aqui quando houver essa demanda. tanto desses profissionais que precisam, um ortopedista precisa aqui na cidade ser uma cobrança antiga. Todo o probleminha daqui é mandado para Floriano ou Teresinha. As mulheres estão tendo menino na estrada. Na ambulância, porque não faz cesariana aqui, que os médicos não querem correr o risco por falta do anestesista. Nós precisamos da UTI na Natal, a gente está sabendo disso. O governador nos prometeu que vai criar 10 UTI aqui em Uruçuí. Mas, para chegar a esse ponto de UTI, ele vai ter que ter outros profissionais para poder chegar nesse ponto. Então, teoricamente, o ano está bem, ele está fazendo alguns serviços em outras áreas, mas acredito que vai chegar também para o Uruçuí. Mas vale a pena dizer, temos que cobrar. Porque se não tiver cobrança, acho que nós estamos satisfeitos. E há uma insatisfação popular com relação ao atendimento de Uruçuí. melhorou um pouco, melhorou, mas falta muito mais. E precisa da nossa cobrança, seja através da imprensa, do Fernando, o Genival como vereador, e os nossos deputados. E eles, de vez em quando, vêm aqui na cidade, como estiveram aqui na semana passada, e a gente aproveita esse momento de encontro para estar fazendo essas cobranças também. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.